Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar de um dado preocupante. A taxa de desemprego de 2015 subiu 8,5% no Brasil. Também vamos falar sobre o combate das lumas, os acumuladores de lixo em residências de Maceió. De dezembro do ano passado até agora, já foram mais de 260 toneladas recolhidas. E ainda vamos mostrar uma exposição que celebra o trabalho e o talento dos artesãos de Alagoas. O Pauta Especial está começando agora. 2015 terminou com a taxa de desemprego de 8,5%. Isso significa mais de 9 milhões de pessoas sem ocupação. Alagoas também fechou o ano com números negativos, quase 5.500 postos de trabalho a menos. Mas isso representa um crescimento se compararmos com o ano de 2014, quando o Estado perdeu mais de 6.200 postos de trabalho. O economista Romulo Salles está comigo aqui no estúdio para nos ajudar a entender como isso se reflete na economia do Brasil e também do nosso Estado, o que pode ser feito para mudar essa situação. Essa característica, ela é permanente, ela é provisória, ela é pontual? Veja bem, Miguel. Obviamente que o desemprego, ele sempre existe, independente de ciclos econômicos. Independente se você está em uma situação de economia favorável ou desfavorável, como a gente está agora. Obviamente, com crise, esse número, ele se expande, o desemprego aumenta. E é preocupante. Mas é importante a gente analisar essa pesquisa do ponto de vista da maneira como ela está sendo feita agora. Ela era feita pela Pesquisa Mensal de Emprego e agora está sendo feita pela PNAD, que é a Pesquisa Nacional para a Morte do Domicílio. Então, algumas coisas importantes na técnica dessa pesquisa. A Pesquisa Mensal de Emprego, ela abrangeu apenas seis regiões com aproximadamente 44 mil domicílios, eram pesquisados. Hoje, essa amostra está sendo feita em 211 mil domicílios e com abrangência muito maior, de aproximadamente mais de 3.500 municípios. Ou seja, então, você tinha antes uma pesquisa que era uma amostra pequena, hoje está com abrangência muito maior. Obviamente que esse número de desemprego vai crescer um pouco. Ele crescendo um pouco, e tem outro ponto importante nessa pesquisa, com referência a o que é considerado taxa de desocupação. Na metodologia anterior, se a pessoa estivesse parada, estivesse com tempo disponível para trabalhar e tivesse procurado emprego nos últimos 30 dias e fosse perguntado isso para ela, procurei, mas não achei, essa pessoa era considerada desempregada. Na metodologia atual, basta você estar desocupado e estar com tempo disponível, independente se você procurou emprego ou não, já é considerado desemprego. O bico, por exemplo, aquele emprego sazonal ou aquela ocupação que não tem carteira assinada, mas é de qualquer forma uma ocupação, como entra nessa pesquisa? Perfeito. Muito bem o que você questionou. Essa pesquisa contabiliza apenas carteiras de trabalho, perdas de carteira de trabalho, ou seja, quem perdeu a carteira assinada está sendo contabilizado nessa pesquisa. Obviamente, você tem a pessoa que perdeu o emprego, que está no seguro-desemprego, ou está utilizando a FGTS, resolveu empreender, foi vender, sei lá, foi ser camelô, foi abrir um negócio próprio e está no mercado informal. Essa pessoa está desocupada, ou seja, ela está desempregada, porque está sem carteira assinada, mas está ocupada. Então, essa taxa de desemprego que mede, mede apenas perdas de carteira assinada no mercado de trabalho. Analisando desse lado, eu acho que isso pode repercutir no número, eu acho que pode crescer o número de desempregados. Não, muito pelo contrário. Você tem perdas de emprego, mas não tem perdas de desocupação, você tem pessoas trabalhando. Porque ela entra na pesquisa? Como? Ela não entra na pesquisa. A pesquisa só pega as pessoas que perderam o emprego, ou seja, que deu baixa na carteira. Ou seja, eu estou desempregado agora, não estou com carteira assinada, mas estou trabalhando. A pesquisa me contabilizou como tarde de emprego, mas não pegou, não disse que eu estou trabalhando. Efetivamente, eu estou trabalhando, estou ocupado, não estou com carteira assinada. E tem um outro dado muito interessante, é que o ano passado teve mais desemprego do que esse ano. Mas a pesquisa foi diferente do ano passado. A metodologia mudou agora, mudou agora de 2015 para 2016. Essa metodologia da PNAD vai ser agora sempre pela PNAD. Uma pesquisa trimestral, análise trimestral. A gente sabe também que dependendo da ótica do pesquisador ou do instituto, as coisas podem mudar. Com certeza. Tendo do foco, do interesse e, às vezes, do poder de manipulação e para que serve aquela pesquisa. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o PNAD, a quem pertence e por que ele faz essas pesquisas. O PNAD é do IBGE. Então, quer dizer... O órgão oficial. O oficial, né? Obviamente que a gente costuma dizer, em estatística, você consegue se provar o que você quiser. Mas, obviamente, a gente tem que confiar na estatística oficial do governo. Por exemplo, a inflação. O índice oficial de inflação é o IPCA, que é medido também pelo IBGE. Então, obviamente que a média de inflação, agora em 12 meses está 10 e pouco, 10% ao ano. Nos últimos 12 meses é o número de referência. Não reflete a inflação de Alagoas, não reflete a inflação de Pernambuco. Quer dizer, existem variações e tem o número médio, que é o IPCA. Obviamente que essas pesquisas são feitas por órgãos oficiais do governo. Então, Romulo, comparando, então, o ano passado com esse ano aqui, podemos dizer que estamos melhor ou pior? A Alagoas está melhor. Ano passado, em 2014, a Alagoas teve uma perda de aproximadamente 6 mil postos de trabalho. Em 2013, 5 mil e pouco, 5.600 postos de trabalho. Em 2013, 5.600. Em 2014, 6.200 e pouco. Em 2015, a Alagoas fechou. Termo negativo, infelizmente, mas com 5.400, 5.500 postos de trabalho. Ou seja, fechou, comparando em 2013, 2014, com 2015, a Alagoas fechou. Apesar de saldo negativo, mas conseguimos diminuir a taxa de desemprego no Estado. Isso é muito interessante, porque em outras pesquisas foi demonstrado que Arapiraca, por exemplo, é uma cidade em pleno crescimento, com índice de desenvolvimento humano alto e um lugar bom de se morar. Perfeito. Não é interessante que a gente tenha, sim, esses detalhes por região? É, nós temos, por exemplo, em 2015, em janeiro, vamos especificar em janeiro desse ano. Em janeiro desse ano, nós fechamos com 1.900, perda, 1.900 postos de trabalho a menos, em janeiro de 2016. Quais foram os municípios que mais empregaram no Estado da Alagoas em janeiro de 2006? Aí você tem Arapiraca, em primeiro lugar, com um saldo positivo de 1.356 postos de trabalho. Você tem São José da Tapera, Ademiro Gouveia e quem está perdendo aqui postos de trabalho? O Maceió é o que perde mais postos de trabalho. E o setor público, por exemplo, qual é a repercussão desses dados no setor público, no setor de serviço, no setor de indústria? Perfeito. As maiores perdas de postos de trabalho em Alagoas, em 2006, foi na indústria de transformação e no comércio. Esses dois postos juntos deu quase mais de 3 mil perdas de postos de trabalho. Em compensação, construção civil, por aí que pareça, fechou com saldo positivo. E o setor de serviços também com saldo positivo. Mas esse saldo positivo foi menor do que o saldo negativo, fazendo com que o saldo de janeiro de 2016 tenha sido negativo. Mas, ou seja, resumindo, perdemos postos de trabalho na indústria e no comércio. Ganhamos postos de trabalho no serviço e na construção civil. É interessante que esses dados e o que a gente ouve nas esquinas e, às vezes, comentários, eu não sei por que, em algumas rádios, as pessoas insistem em dizer que estamos vivendo uma crise econômica aqui. Esses números, me parecem que eles não favorecem aquilo que estão dizendo, que estamos vivendo uma crise. Perfeito. É, veja bem. Como entender isso? A crise realmente existe. O Brasil está com o PIB desacelerado, está com inflação elevada. É importante ressaltar que inflação, só analisar a inflação elevada, isso não dá para você ter parâmetro de crise, porque a inflação é o termômetro da aceleração da economia. Inclusive, a inflação é desejada. Você deseja ter inflação, mas que com essa inflação você tenha crescimento do PIB, ou seja, eu estou acelerando o carro e a velocidade do carro está aumentando. Uma coisa é eu acelerar o carro, quero subir um aclive e esse carro descendo, eu acelerando e ele descendo, ou seja, isso é o pior dos cenários. Nós estamos vivendo justamente isso. Nós estamos com inflação elevada, diferente de hiperinflação, nós estamos apenas com inflação e o crescimento do PIB caindo. Isso é preocupante na economia. Isso é o pior dos cenários. E de reservas, por exemplo, porque às vezes você está na situação econômica ruim, mas você tem reservas. Perfeito. Você está se utilizando da reserva, dá um equilíbrio. Tem hora que nosso orçamento precisa disso. O orçamento do Brasil também precisa disso. Dá para equilibrar com valores de reserva? Dá, o Brasil tem reservas que sustentam, que dá para superar essa fase que nós estamos passando. Mas voltando só um pouco à pergunta que você fez anterior, eu sou um pouco crítico com referência ao discurso de crise no seguinte ponto. As pessoas dizem, as empresas estão fechando, você tem grandes redes fechando, multinacionais fechando. De novo, a gente tem perdas de emprego independente do cenário econômico. Nós temos empresas fechando e abrindo independente de cenários econômicos. A empresa é um sistema orgânico. Como o sistema orgânico ele é, ele cresce, nasce, reproduz e morre. Obviamente que quando o Brasil está no cenário de ascensão, a fase de crescimento é mais duradoura e a fase de morrer demora mais. A crise econômica, ela apenas é um catalisador que acelera esse processo de morrer a empresa. Ou seja, se o empresário não controla os custos, não gerencia a empresa dele, obviamente essa empresa vai quebrar antes do tempo. Então, quer dizer, tem que ter cuidado com esse discurso de que é crise, isso é crise, isso é crise. Se eu levar uma topada, não foi por causa da crise, eu levei uma topada porque eu levei uma topada. Então, esse cenário de valorizar uma crise, de estar difundido, que o Brasil está em crise, isso repercute de forma até internacionalmente. Isso pode realmente repercutir na economia? Com certeza. A economia, ela funciona com base na expectativa e na confiança dos agentes econômicos. Ou seja, eu, como um agente econômico, Romulo, eu só vou gastar, só vou sair de casa para gastar se eu tiver confiança de que o meu emprego está garantido. Para eu ter confiança de que o meu emprego está garantido, eu tenho que olhar como é que está o cenário da economia, se está crescendo, se está favorável, se a minha empresa está com o faturamento crescendo. Portanto, isso me fornece ter uma visão geral do cenário econômico que eu, Romulo, como um agente da economia, participo. Então, com essa confiança elevada, vai fazer com que eu consuma mais, as empresas vão vender mais, vão contratar mais pessoas e a economia vai girar. Quando essa confiança cai, quebra. Com esse discurso de crise, de crise, de crise, aí realmente as coisas ficam mais sérias do que realmente estão. Conversamos com o economista Romulo Salles. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Miguel. No próximo bloco, vamos falar sobre o trabalho de combate da slum ao cúmulo de lixo em residências de Maceió. Também vamos mostrar uma exposição que celebra o trabalho e o talento dos artesãos alaguanos. Obrigado.